E a gente abre os trabalhos com o Breve Festival que anunciou uma versão pocket para este fim de semana aqui em BH. Essa versão reduzida, se chama Breve Verão, vai acontecer no Parque Municipal com shows de nomes como Crioulo, Lamparina e Augusta Barna. Oi, Tiva! Oi, galera do Agenda! Eu sou a Gabi Cardoso e hoje eu estou aqui na montagem do Breve Verão, que acontece dia 2 de março, neste sábado, aqui no Parque Municipal. O Breve Festival é um evento que reúne atrações musicais de todo o Brasil aqui em BH. Desde 2017, ele vem mudando o cenário cultural da capital mineira. O festival tem como objetivo reunir sonoridade e diversão em um só lugar e já recebeu grandes nomes da música brasileira, como, por exemplo, Emicida, Alcione, Ludmilla, Linnick, entre outros. E esse ano, o festival vem com uma grande novidade, o Breve Verão. A ideia deste formato é celebrar o verão belo-horizontino com grandes artistas aqui na capital. A gente queria trabalhar a plataforma Breve, que além de ser um festival, ela é uma plataforma de música, de arte, de cultura. E a gente queria criar outros projetos com essa plataforma para trazer novas experiências para o nosso público. Foi aí que teve a ideia de criar o Breve Verão, no início do ano, em um ambiente como o Parque, que cria todo um ecossistema para essa experiência de conexão entre música, lazer, lifestyle, cultura e arte. A gente escolheu o Crioulo, Lamparina e Augusta Barna e o Balirum, que é um trio de DJs. O Crioulo, primeiro, pela identidade que ele tem com o público mineiro. Já tinha um tempo que ele não vinha para Belo Horizonte realizar shows. E para a gente sempre foi um sonho ter o Crioulo na nossa line-up. Lamparina, eu acho que ela se consolidou muito no nosso mercado. A gente também queria trazer um artista forte também, que está em uma crescente, já bastante evolutiva. E também trazer os novos artistas que a gente acredita que têm um futuro brilhante, que é o caso da Augusta Barna. Associado com o Balirum, que é um fenômeno em questão de como DJ e projeto. Eu gravei o meu primeiro disco no final, no final não, gravei em 2022, o meu primeiro disco. Ele lançou no final de 2022. E eu não sabia exatamente o que ia acontecer. Eu fiz o trabalho, estruturei as coisas com as pessoas que fizeram ele junto comigo. Eu não sabia o que ia acontecer, então eu não estava. Eu esperava que coisas legais acontecessem, mas eu não sabia o que exatamente. E aí quando eu ganhei esse prêmio, foi o início de várias coisas muito legais que começaram a acontecer com o meu trabalho, na época. Eu estou bem ansiosa para fazer esse show, porque eu vou trazer para ele músicas que não estão gravadas ainda, mas que eu estou muito ansiosa para tocar ao vivo. Eu tenho esse costume de fazer uma coisa, de achar muito legal e querer mostrar para as pessoas. E eu estou nessa ânsia para poder fazer esse show, porque eu estou com músicas novas para mostrar ele, além do repertório do Sangria, que esse show é do Sangria Desatada, do disco. Mas eu vou trazer músicas novas, então tem coisas que ninguém viu ainda, não sei as pessoas que tocam comigo. E eu estou muito ansiosa para mostrar isso para o público. Atenção, 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 atenção. Faz como esse, como o Breve Verão, que está abraçando o nosso projeto. E Vida Longa, o nosso projeto também, que traz a cena eletrônica periférica para esses line-ups incríveis, ao lado de artistas que a gente sempre acredita. A gente encerrando o verão com muita música, muita coisa legal, muita coisa bacana, muita festa, muito festival. E principalmente tocar no Breve, que é um festival que tem uma conexão com a própria cidade, acredito que com o próprio parque, faz muito sentido para a gente. Tente esquecer em que ano estamos Arranja algum sangue Nós vamos ter um evento aqui brilhante. O lugar é maravilhoso, no meio de árvores, um parque, no centro de Belo Horizonte. Nós vamos ter atrações a partir de 3 horas da tarde até as 10 horas da noite. Então, músicas multiculturales, eu acho que o público vai viver uma experiência única. Existe uma pendência e uma penenga no mais Uma peleja até mais Acordo em casco com o gosto de saudade na beira da... Eu vou vim, e vocês? Beijo, até breve! Tenta demais Te ver de longe roubar minha paz Já te apresentei pros meus pais Agora é só você colar pra jantar Eu vou vim, e eu vou vim, e eu vou vim, e eu vou vim... Tenta demais Eu vou vim, e eu vou vim, e eu vou vim, e eu vou vim... Obrigado.